Túlio, é do Túlio! Goal! O título, partiu o louco, abriu, bateu! Goal! Fala galera, ligado aqui no Panorama Botafoguense, estamos aqui no estádio Nilton Santos, agora já sem ninguém no campo, onde teve aqui a primeira partida da final da Copa Rio Sub-20 e meu amigo, que atropelamento, o Botafogo foi massacrado, a palavra certa é essa, massacrado, vitória do Fluminense pelo placar de 6x0, é isso mesmo, 6x0 no primeiro jogo da final da Copa Rio Sub-20 aqui no estádio Nilton Santos, na próxima semana nem precisava, mas protocolamente falando a gente necessita, na próxima semana tem um jogo de volta lá em Xerém, uma partida que a gente pode esquecer absolutamente tudo o que o Botafogo fez aqui, no primeiro jogo do Eduardo Oliveira no comando técnico da equipe, novo técnico do Botafogo, ele ainda não tinha treinado a equipe, treinou contra a sua ex-equipe, a equipe do Fluminense, onde ele passou um bom tempo, fez um trabalho excelente por lá, o Ricardo Rezende, ex-treinador do Sub-20 do Botafogo, é o técnico do Fluminense atualmente, enfim cara, foi uma partida em que a gente pode apagar absolutamente tudo o que o Botafogo fez, nada hoje funcionou, absolutamente nada, o Botafogo não se encontrou em nenhum momento do jogo, o Botafogo não achou o Fluminense na marcação, o Botafogo não conseguiu criar jogadas, as substituições não surtiram efeito, os jogadores que vieram do banco não fizeram nada, os jogadores que estavam na equipe titular também ficaram perdidos, a impressão que passou aqui é que depois do segundo gol do Fluminense, o time que já não vinha bem em campo, se perdeu completamente e foi presa muito fácil para o Fluminense, o Fluminense fez 6 e vou te falar, poderia ter feito mais, o Fluminense baixou sua intensidade no jogo e mesmo assim, quando chegava no ataque, chegava trocando passes, chegava fazendo muitas jogadas, a zaga do Botafogo completamente perdida, olha, para quem acompanha aqui o canal sabe, eu acompanho base há um bom tempo, que vejo jogos de base, já vi times muito piores que esse inclusive, esse time do Botafogo, que agora está numa reformulação e tudo mais, já vi um time bem pior do que esse, mas nunca vi um amasso assim, em categoria de base, como eu vi aqui hoje, foi realmente assim, assustador, um atropelamento, um amasso gigantesco do Fluminense, como eu disse, 6 a 0 e poderia ter sido mais, bom, estivemos aqui fazendo nosso papel, vamos lá embaixo agora tentar ouvir a palavra do treinador do Botafogo, a gente vê o que o treinador pode falar após uma derrota bem dolorida dessa, uma decisão de campeonato. Bom, falei para vocês que a gente ia lá embaixo tentar falar com o treinador do Botafogo, mas após uma derrota dessa, o treinador não quis falar com a gente, respeito a opção do treinador, mas é uma pena, primeiro jogo dele aqui, está chegando no Botafogo, apesar da goleada, acho que é importante dar uma satisfação para o torcedor, acho que é importante conversar com a imprensa, falar um pouco aí do que ele pensa, poder falar do jogo, poderia falar da chegada dele, não só a derrota, tinham outras coisas legais que a gente poderia bater com o treinador, mas de fato, a assessoria de imprensa do Botafogo informou que o treinador não quis conversar, não vai querer falar e não vai nos atender aqui na saída do jogo. Então, é isso gente, viemos aqui no estádio Newton Santos fazer o nosso trabalho, cobrir o jogo do Botafogo, a intenção é claro, era ouvir o treinador do Botafogo para falar com a gente, para falar um pouco do jogo, falar um pouco sobre a chegada dele, mas assim como a equipe foi apática em campo, a gente também vai ter um treinador tanto quanto apático também, vai decidir aí em não conversar com a gente, então acaba limitando um pouco aqui o nosso trabalho, acaba limitando um pouquinho aqui a nossa cobertura, mas é isso, estivemos aqui no estádio Newton Santos, mais uma vez eu falo, um dos maiores atropelamentos que eu já vi em futebol de base, 6x0 o Fluminense, fora os ameaças, o Fluminense fez 6, poderia ter feito 7, poderia ter feito 8, poderia ter feito 9, sem exagero algum. A única parte ruim assim do jogo que prejudicou o Botafogo é quando já estavam os 3x0, teve um pênalti muito claro para o Botafogo, o hábito não marcou, o pênalti claríssimo, prejudicou um pouquinho ali o Botafogo, mas eu vou te falar, não mudaria em nada não, não daria rigorosamente nada o placar do jogo. Então é isso gente, aqui do Newton Santos, estivemos aqui na final da Copa Rio Sub-20, onde o Fluminense massacrou o Botafogo por 6x0, peço desculpas aí de a gente não conseguir trazer a palavra do treinador, mas foi aí o que a assessoria do clube passou para a gente, o treinador não quer falar e infelizmente a gente acaba reduzindo aqui um pouco o nosso conteúdo, valeu? Tamo junto galera, forte abraço, fiquem ligados aí no Panorama Botafoguense, deixa o seu like, deixa a sua inscrição no canal e participa com a gente sempre, valeu!